Fala meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, hoje eu vou ensinar você a fazer uma cricotireoidostomia utilizando um equipo de soro e o ambu para você fazer a ventilação do seu paciente, meu amigo e minha amiga presta atenção que esse vídeo vai ser interessantíssimo. Se você gosta dos meus conteúdos, já aproveita para se inscrever nesse vídeo porque todos os dias às 20 horas nós temos conteúdo aqui. E aí você vai pensar assim, né? Mas Tiagão, peraí, para tudo. Não acredito que você vai ensinar algo dessa maneira no seu canal aqui do YouTube. Então meus amigos, presta atenção. Vocês sabem que eu sempre trago informações validadas, informações com um substrato científico ou com estudo ou com uma publicação ou algo que aconteceu e que realmente funciona. E essa técnica de fazer a cricotireoidostomia com o equipo de soro envolve tudo isso aí junto. A gente vai fazer uma fundamentação e eu vou mostrar aqui que é algo que realmente existe e às vezes a gente não conhece, né? Mas eu estou trazendo essa informação. Eu lembro uma vez quando eu estava na faculdade de medicina, eu acho que eu estava ali no meu quinto período, sexto período. Era no comecinho da faculdade. Lá em João Pessoa, na Paraíba, existe um hospital chamado Hospital de Trauma. E teve um caso que me marcou muito. Esse hospital, o Hospital de Trauma, é um hospital que recebe os traumas ali da região inteira, né? De toda a circunvinziança ali de João Pessoa, na Paraíba. E chegou um caso lá de um soldado do exército que, durante o trabalho dele, eu não sei o que aconteceu, ele teve uma reação anafilática. Ele teve uma anafilaxia com edema de glote e risco potencial à vida. E ele foi levado ao Hospital de Trauma por um médico resgatista, né? Que fez essa abordagem. Eu acredito que tinha sido um médico do SAMU. E ele chegou na maca, trazido pelos colegas, respirando através do equipo. Ele estava com o equipo aqui, ó, na parte da traqueia dele, né? Na membrana cricotireóidea. E ele foi, salvou a vida dele, o médico salvou a vida dele com essa técnica que eu vou ensinar pra vocês hoje. De que consiste essa técnica, né? Como é que funciona? Se você parar pra prestar atenção e observar aqui o equipo, né, de macrogotas, ele tem essa parte aqui que é de plástico, onde caem as gotas do soro. E aqui na ponta, ó, ele tem um dispositivo que serve pra furar, que é bem afiado, né? Se você prestar atenção, ele tem um bisel aqui. E é essa parte que é utilizada pra fazer a cricotireóideostomia na membrana cricotireóidea. E aí você fica pensando, né, caramba, eu fiz a transfixação da membrana cricotireóidea aqui no paciente, como é que eu vou ventilar esse paciente? E aí que vem a grande sacada. Se você prestar atenção e olhar a forma desse dispositivo aqui, né, de onde cai o macrogotas, o copinho, Você pode fazer aqui um corte, tá? Eu vou fazer aqui pra gente ver, ó, você faz um corte aqui, deixa a câmera pegar, faz um corte aqui nessa região, fazer um pouco mais angulado esse corte. E na maioria das vezes, vamos ver se vai funcionar agora, ó, isso daqui acopla no ambu. E acoplou, meus amigos, tem que ser um corte um pouquinho mais distal, tá? E aí você vê, ó, que você consegue fazer uma pressão, você consegue fazer um certo grau de ventilação, tá saindo ar aqui na minha mão, ó. Deixa eu colocar uma folha aqui pra você ver que realmente ele tem um fluxo de ar, ó, ele empurra aqui a folha. Olha lá. Existe, sim, um fluxo de ar que empurra essa folha e é um fluxo de ar que vai impedir que o paciente morra ali na sua frente, tá? Você vai usar isso a seu favor pra salvar um paciente numa situação extrema, tá? É uma situação que você não tem materiais, que você não tem bisturi, que você não tem um gel, mas fica aí essa arma aí a seu favor quando você tá mediante uma situação de morte iminente e você tem que salvar a vida do paciente. E aí você pergunta, Tiago, não, Tiago, pelo amor de Deus, você tá ensinando um negócio desse aqui, uma mandracaria dessas? Então, meus amigos, eu já sabia disso há muito tempo, né? Inclusive, eu já sabia disso desde a minha faculdade de medicina, já sabia disso como anestesista e até que, enfim, apareceu a referência dessa prática. E existe, sim, meus amigos e minhas amigas, uma fundamentação teórica que quem me mostrou foi o meu aluno, deixa eu pegar o nome dele aqui, foi o Paulo Henrique Paes, ele que me trouxe esse livro, né? Eu comprei o livro no Kindle e vou mostrar pra vocês. Então, pessoal, essa é a referência que o meu aluno trouxe, o autor desse livro é o Paul Auerbach e é o livro de medicina selvagem, medicina que você não tem muitos recursos. Já tem a quinta edição, é um livro bem interessante, assim, bem curioso, de como você faz abordagens com poucos recursos, quando você tá num ambiente ali inóspito, sem muita, sem muita, sem muito equipamento, né? E é uma dica que ele passa. Eu vou mostrar a página aqui que ele fala sobre isso. Aqui, pessoal, exatamente o que a gente conversou agora. É uma página que mostra essa técnica, né? Uma técnica de abordagem com o equipo de soro. Você vê aqui que ele usou uma faca pra cortar o equipo de soro, fazer a punção na membrana cricotireóidea, e aí, ó, ele mostra aqui que conecta no ambu, e você consegue fazer a ventilação do paciente. Obviamente que é uma situação de baixos recursos, né? Uma situação de catástrofe, e você não tem um bisturi pra fazer uma crico cirúrgica, ou você não tem um gelco pra fazer uma crico por punção, tá? Eu achei super interessante. Revisando, né, aqui a técnica da crico cirúrgica, ele passa aqui também. Você palpa que entre a tireoide e a cartilagem cricoide, existe a membrana cricotireóidea, e aí, com o bisturi, no caso aqui, ele tá usando um canivete, né? Aquela marquinha do canivete suíço. Faz um corte, e em seguida, você tem acesso à membrana cricotireóidea, né? E aqui, no caso, você utilizaria uma kelly pra fazer o alargamento aqui dessa incisão que ele tá fazendo, né? E em seguida, passaria um tubo por aqui. Essa é uma das formas de fazer a crico cirúrgica. Mas quando você não tem recursos, você utiliza aqui, ó, essa técnica que eu achei interessantíssima, e faz a punção, né? No caso aqui, a gente primeiro faria esse corte que a gente fez. Deixa eu voltar a tela grande. Depois que você prepara, né, o equipo de soro, aí você vem aqui com a sua mão, faz uma apreensão, né? Faz a punção no pescoço do paciente, na membrana cricotireóidea, porque aqui você precisa fazer força mesmo, né? Você precisa de uma pressão, e em seguida, você conecta no ambu, e você tem realmente um fluxo aqui. Tem uma resistência, né? Porque o canal é pequeno, mas você consegue tirar um paciente de uma situação de morte ali por hipóxia, e consegue salvar essa vida. Tanto é que o caso que eu trouxe pra vocês mostra que realmente funciona, dá pra fazer, sim, mas é algo bem selecionado, tá? Não é a técnica tradicional, não é a situação ideal, mas a gente sabe como é a medicina do nosso país, tá? Existem lugares que não tem equipamentos, existem lugares que você trabalha com os recursos mínimos, e como médico você quer salvar aquela vida, como médico você quer fazer de tudo pra tirar aquele paciente de uma situação complicada, que ele vai morrer, né? E agora a gente tem a fundamentação teórica, a gente tem um livro que tá na sua quinta edição, que dá esse substrato, né, de literatura pra gente que sabe essa informação, mas que quando você faz algo, às vezes você sabe que funciona, mas não há uma validação, não há uma teoria ali pra te dar substrato, infelizmente isso pode trazer problemas, tá? E como eu fiquei sabendo que esse livro existe, eu trouxe pra vocês aqui que me acompanham pra ficar com essa informação e agora a informação validada, uma informação que é descrita em livro, tá? Meus amigos e minhas amigas, é isso aí, esse era o recado que eu queria trazer, fiquei bem feliz de ter achado esse livro, né? Achei no Amazon e achei bem interessante trazer pra vocês essas informações. Se você gosta do meu método de ensino, da minha didática, quer ler os meus livros ou fazer os meus cursos, aqui em cima tem um QR Code pra você escanear com o seu celular e ir pra minha página de cursos, de livros. No link da descrição desse vídeo tem também essa página e no primeiro comentário também. Maravilha? Um grande abraço do seu amigo Tiago e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho